Música Hashtag Partiu Transamérica Luiz Carlos Foca Nesse momento conversando com o ex-vereador de Aracaju O Sérgio Góes Vamos acompanhar Sem dúvida Tem que ter aprovação da Câmara Sérgio, me permita, estamos ao vivo aqui na TV Atalaia Com o Lucas Moura Com a Aline Aragão Sergipe no ar Lucas está de volta, né Aline? Pois é, Boca Seja bem-vindo de volta, viu Lucas? Bom dia, recebendo o Sérgio Góes Ex-vereador, ex-presidente da Câmara Por cinco vezes Aqui da capital, bom dia Muito bom dia Foca Muito bom dia também ao Sérgio Góes Como é bom ter esse cara de volta aqui no estúdio A dupla agora sim está de volta Bom dia, bom dia a todos Bom dia, bom dia Foca Obrigado, viu, pelas boas-vindas Bom estar de volta, bom estar com vocês Bom dia também ao ex-vereador Sérgio Agora eu quero saber Essa entrevista aí Tem em pauta eleições 2024? Como é, me conte Então veja, o Sérgio Foi vereador da capital Ganhou a primeira eleição em 88 Foi presidente da Câmara por cinco vezes Passou como um vereador E teve uma relação com o Elton Pachão Com o Gama Com o Jackson Barreto Com o Marcelo Deda E com o Edivaldo Nogueira E Zé Almeida Lima Todos esses prefeitos Com essa experiência toda O senhor deve retornar para essa disputa Agora em 2024 O senhor vai novamente para a disputa De uma cadeira na Câmara de Vereadores? Olha, a vontade A gente não ficou fora da política Eu fiquei sempre votando em alguns amigos Fazendo política Claro que meio ilimitado Porque você está fora do poder Você fica meio ilimitado E um tanto quanto Afastado Não por você querer Porque as pessoas Me procuram às vezes Ficar um pouco distante Porque eu não entendo política Às vezes a gente tem Ao invés de trazer as pessoas Para colaborar Ajudar Porque eu ajudei muito Na vida política É aquilo que eu ia dizer a você Você ajudou muita gente Não, ajudei muita gente E a muitos políticos Todos os prefeitos Aquele desafio que eu queria fazer Aqui no início Dos ex-prefeitos E do prefeito atual É para dizer Eu desafio Que um deles diga Que Sérgio Góes Subiu as escadas Ali da prefeitura Que era vizinho à Câmara Para pedir um favor Para ele pessoal Eu ia lá pedir Só para o povo A minha luta Era os benefícios Para a população Eu nunca fui lá E desafio Que um diga Não, você foi lá E me levou Documento Pedindo Pastinha Nunca fiz isso É por isso que eu durmo Tranquilo Me acordo tranquilo E sei do meu dever cumprido Mas a pergunta é E vai para a disputa novamente A disputa É o seguinte Eu votei agora na eleição Não corra não Da pergunta Não vou correr não Lucas Eu fui agora para a eleição E eu votei para Deputado Federal José Nito Vitale Que era um colega meu Vereador E eu tive um compromisso Com ele Votei com Nitinho Para deputado federal E para deputado estadual Eu votei em Sérgio Reis De Lagarto Aí a gente acompanhando um trecho Dessa entrevista Com o Luiz Carlos Foca Sempre atento aos bastidores Da política Lucas, você foi em cheio Na pauta, viu?